Engana você que pensa que sistema facial é só sobre liberação miofascial, não, não. O que eu quero falar hoje aqui pra você é que existe o treinamento facial, é abordagem do sistema facial através do movimento. Sim, através do movimento, movimentos específicos e que vão contemplar esse sistema. Bom, se você é novo por aqui, talvez esse termo, sistema facial, seja algo um pouco etéreo aí pra você. Mas a fáscia é esse tecido que reveste o nosso corpo por dentro, ela reveste os nossos músculos por fora e por dentro, ela reveste as nossas vísceras, ela faz a comunicação entre todas as estruturas corporais, ela comunica sistema, sistema imunológico, como por exemplo, com o sistema esquelético. Pois bem, esse sistema facial é um sistema que pode ser treinado através de movimentos específicos. Essa conexão do sistema facial com o sistema imunológico aumenta a tua imunidade. Outra questão é que quando a gente treina a nossa fáscia e ela é composta por muitas fibras de colágeno, a gente está dando uma atenção muito grande pro quesito elasticidade e conservação de energia. Outro ponto muito importante é que quando treinamos a fáscia, treinamos a melhora da transmissão de força nela. Por isso, hoje, torna-se extremamente importante você contemplar o treinamento facial na sua rotina semanal. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, você pode me seguir aqui nesse canal, porque aqui a gente fala muito sobre sistema facial, anatomia contemporânea e biotensegridade. Aproveita, já se inscreve e aperta o sininho.